Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Plazil. O Plazil é um medicamento que tem como substância ativa a metoclopramida. Essa substância age no sistema digestório, proporcionando o alívio de náuseas e vômitos. A metoclopramida é um composto antagonista da dopamina, capaz de estimular a motilidade muscular lisa do trato gastrointestinal superior, sem estimular as secreções gástrica, biliar e pancreática. Seu mecanismo de ação é desconhecido, parecendo sensibilizar os tecidos para a atividade da acetilcolina, um neurotransmissor com funções importantes tanto no sistema nervoso central como periférico. Pode ser encontrado sob a forma de comprimidos, gotas e solução injetável. Embora não ocorra em todos os casos, durante o uso o paciente pode apresentar principalmente sonolência, síndrome parkinsoniana, inquietude, depressão, diarreia, fraqueza, pressão baixa e sintomas extrapiramidais, que são um conjunto de reações do organismo, como tremores, dificuldade para andar ou para se manter calmo, sensação de inquietude ou alteração dos movimentos, que surgem quando uma área do cérebro responsável pela coordenação dos movimentos, chamada de sistema extrapiramidal, é afetada, o que pode ocorrer por efeitos colaterais de remédios, como é o caso da metoclopramida, ou ser um sintoma de algumas doenças. Plasil não deve ser utilizado se você já teve alergia à metoclopramida ou a qualquer componente da fórmula. Em situações que a estimulação da motilidade gastrointestinal seja perigosa, como por exemplo na presença de hemorragia, obstrução mecânica ou perfuração gastrointestinal. Se você é epilético ou esteja recebendo outros fármacos que possam causar reações exprimidais, uma vez que a frequência e intensidade dessas reações podem ser aumentadas. Em pacientes com tumor na glândula suprarenal, pois pode desencadear crise hipertensiva devido à provável liberação de catecolaminas do tumor. Em pacientes com histórico de movimentos repetitivos, involuntários e não intencionais, que às vezes continua ou aparece mesmo após o fármaco não ser mais utilizado por um longo tempo. Em combinação com levodopa ou agonistas dopaminérgicos devido às ações serem contrárias. E na doença de Parkinson. Esse medicamento também é contraindicado para crianças menores de 1 ano de idade, devido ao risco aumentado da ocorrência de desordens e extrapinamidais nessa faixa etária. Estudos em pacientes grávidas não indicaram má formação fetal ou toxicidade neonatal durante o primeiro trimestre da gravidez. Uma quantidade limitada de informações em pacientes grávidas indicou não haver toxicidade neonatal nos outros trimestres. Estudos em animais não indicaram toxicidade reprodutiva. Se necessário, o uso de plazil pode ser considerado durante a gravidez. Devido às suas propriedades farmacológicas, assim como outras benzamidas, caso o plazil seja administrado antes do parto, distúrbios extrapinamidais no recém-nascido não podem ser excluídos. A metoclopramida é excretada pelo leite materno e reações adversas no bebê não podem ser excluídas também. Deve-se, portanto, escolher entre interromper a amamentação ou abster-se do tratamento com metoclopramida durante a amamentação. A metoclopramida é excluído.